Milhares de estudantes do ensino superior voltaram a encher a avenida dos aliados para participar no tradicional cortejo académico da queima das fitas do Porto. Muitos estudantes passaram pelos respectivos cursos durante a pandemia da Covid-19. Se para todos foi penoso, para os de medicina terá sido particularmente difícil. Eu apanhei a pandemia mesmo ao meio do curso e acho que foi uma altura muito má, mas agora tudo compensa. A parte prática no hospital foi mais difícil com a pandemia? Sim, muito mais difícil. E o retomar à normalidade foi muito difícil. Foi muito diferente, especialmente a parte de estarmos com os nossos professores. Dificultou um bocado a parte de tirar dúvidas, de trabalhar com eles e trabalhar com os nossos colegas no mesmo espaço. Tudo feito por Zoom foi um bocadinho mais complicado, mas acho que se conseguiu resolver. Quer sejam finalistas, quer estejam a meio do curso, os estudantes celebram com as respectivas famílias a vontade de chegar ao fim de um ciclo e arrancar com o início de outro. Eu gostava de ser engenheiro, gostava de ser engenheiro. Vamos ver, estou a meio do curso, vou ver se termino a tempo, para pôr a minha avó orgulhosa e o resto da minha família orgulhosa. É o culminar de cinco anos de tudo. Cinco anos de trabalho, cinco anos de dedicação, cinco anos de muitas horas desesperadas a estudar, cinco anos de muitas amizades. Nota-se um grande envolvimento, uma grande energia e estou muito feliz também por estar aqui. A queima das fitas do Porto regressou em 2022 depois de uma ausência de dois anos provocada pela pandemia. A edição de 2023 termina dia 13 numa noite de concertos em que atuam Luque Tessa, Luciano Abreu e Mundo Secreto.